De verdade Ah, foi o que ele gosta do moleque, né Tá, talvez eu tenha lembrado, né Talvez eu tenha lembrado Vermelho, vermelho, vermelho Ai, ah, porra Ai, 3x só, mas porra, mesmo assim Toma Pagou os bônus que eu gastei aqui já Bora, irmão, bora, irmão, bora Por favor, capricho Isso, azul Tá Legal, tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Quanto custou isso aqui, 224, não foi? Coletou, beleza Boa, vamos ficar por 6, mano Toma Isso, porra Caralho, muito bom Coleta, coleta, coleta Tô de sacanagem, só de marola Toma, porra Falei que ia pagar Salva de novo Salva de novo Azul, 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 azul Uh Coleta Valeu, 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 valeu Nossa Nossa Ika, ligas Jet 9x Caraca, toma Porque tá besta de 4, mano Toma Ih, vai reviver ainda mais uma rodada, meu Deus Valeu Valeu, 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 valeu Fluminense Que back chance Vamos lá Um jogo desse tamanho Ih Porramo 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 Porrou, hein Porrou, hein Ah Toma Toma, porra Cara, o Nuno entrou no Asia Alguém, por favor, alguém me diz O Nuno entrou no Asia O Nuno entrou no Asia ou não Tchau